E aí galera, tudo joinha? Aqui é o Riva, mostrando pra vocês aqui Fazer uma modificação no fone de ouvido, esses fones de ouvido que a gente compra baratinho 15, 20 reais 25 reais um fonezinho desse aqui, é vagabundo, é imitação E com o tempo vocês sabem que fone de ouvido Acaba quebrando em alguma parte Aí você só fica ouvindo de um lado só, é uma porcaria isso aqui Daí o que eu vou fazer, eu comprei esses cabos estéreo pra RCA Tá? Vou tentar fazer aqui, puxar cada fase desse cabo Eu vou partir no meio aqui, né? Dividir E cada fio vai ficar pra cada fone desse aqui, tá certo? Por que eu quis modificar? Porque eu gosto, eu gostei demais do som desse fone de ouvido Da resposta dele, apesar de ser um fonezinho vagabundo, mas eu gostei demais Não é? O que eu vou precisar? Vou precisar também no ferro de solda Aqui tem uma pasta de solda que ajuda a soldar E... o estanho, né? Esse que eu vou fazer, é só tirar aqui, ó O positivo e o negativo daqui Vou fazer a solda Tem aqui o plug estéreo também, tá? Não vou usar no celular isso aqui, eu vou usar na mesa de som, no teclado Tá bem movimentado esse aqui, certo? Então vou fazer a modificação aqui Colocar os dois fios É... aqui mesmo, né? Porque aqui é assim, né? Vou mostrar aqui rapidinho Tá? Tem dois terminais aqui O terra do cabo De um lado quanto de outro Vem pra blindagem aqui do terra E o fio vermelho pra um lado e o branco pra outro Tá? Aí vai dividir certinho Tá? Aí vai dividir certinho a parte de estéreo E você vai ouvir normalmente dos dois lados Desculpa o barulho aqui Porque eu tô no meu trabalho Tá? E quando estiver pronto eu te mostro Aqui, ó Depois de descascado O terra fica pra esse lado E... O principal fica pra esse lado aqui Tá certo? É só fazer a solda Aqui, ó Vai ser a união dos dois cabos, né? Do cabo estéreo No plug, né? Esse plug aqui, estéreo Ele tem dois polos E o terra Tá? É só você fazer a solda Agora é importante antes de você soldar Você dar uma lixadinha nos terminais aqui, tá? Mais ou menos assim Uma lixazinha Certo? Vai fazendo isso aqui Pra que a solda pegar Certo? Já pegou Também vai pegar Pronto Tá só lá do mundo que fiz Ajuda pra lá É, tem que ter solução Tchau, tchau Tchau, tchau